E é DJ Pereira, tu tá louco de bala ou tu tá no tuim? Tá louco de bala ou tu tá no tuim? Tá no tuim, tá no tuim Pego o universitário pra fora e deixa pra mim Pego o universitário pra fora e deixa pra mim Travei, 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 travei Oi chapadão de bala, love de um lança que eu baforei Travei, 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 travei Oi chapadão de bala, love de um lança que eu baforei O que que deram pra esse cara que deixa ele muito louco? Tá travado de bala e lança de coco Tá travado de bala e lança de coco Pra fora e sai dançando, hoje ele chapou o clope Acho que tô vendo o bicho, vi o gato pôr no ovo Tá travado de bala e lança de coco Tá travado de bala e lança de coco Pra fora e sai dançando, hoje ele chapou o globo Acho que tô vendo o bicho, vi o gato pôr no ovo Tá travado de bala e lança de coco Tá travado de bala e lança de coco Chama o DJ Pereira pra fora e passa pra mim Travei, 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 travei Travei, chapadão de bala, love de um lança que eu baforei Travei, 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 travei Chapadão de bala, love de um lança que eu baforei Essa Maria é halô Uh, 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 uh Uh, 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 uh